O BG Manhã deste sábado especial segue contando sobre os impactos do derramamento de óleo que atingiu o litoral nordestino. Aves migratórias do hemisfério norte que costumam passar pela Ilha da Sogra em instância foram atingidas pela substância oleosa. Já foram capturadas 353 aves para a pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade em parceria com a Universidade Federal da Bahia. A repórter Caroline Prata tem os detalhes. Alô Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Ao todo, 353 aves foram capturadas e 12 delas estavam atingidas pelo óleo que está no litoral de todo o nordeste. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Paulo César Obelino, ele que é biólogo e gestor da área de proteção ambiental do litoral sul de Sergipe. Explique pra gente como foi que aconteceu essa situação. Podemos detectar que somente, pelo menos até a semana passada, na Praia das Dunas, que é uma praia que antecede a Praia do Saco, cerca de mais ou menos um quilômetro de manchas esparsas e minúsculas, mas que de alta relevância. E em virtude disso, o pessoal da Universidade Federal da Bahia dirigiu-se ao nosso estado, montamos a expedição científica, três dias de campana na Ilha da Sogra, podendo armar as redes, elas, a partir das oito e meia da noite, elas se engancham nas redes, onde nós podemos retirá-las e fazemos uma avaliação. E podemos detectar 12 delas com patas e asas, com manchas de óleo. Podemos também concluir que, na verdade, nesse deslocamento, se elas se deparassem com qualquer mancha gigantesca dessas, elas não chegariam à Ilha da Sogra. Então, andando na Ilha da Sogra, podemos também detectar várias manchas e podemos concluir que essas manchas, elas adquiriram lá. Qual a atual situação dessas 12 aves? O que o governo está fazendo para que novas aves também não sejam atingidas? O que foi feito em loco foi uma raspagem das patas e limpeza das asas com determinados produtos, que é do conhecimento do ornitólogo, e a soltura logo ao amanhecer. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. São essas as consequências do crime ambiental.